Oi gente, eu sou Kelly Abreu e começa agora mais uma temporada do Chef Show, o reality gastronômico para cozinheiros amadores que percorrem o Norte e o Nordeste em busca do novo talento da culinária e que você acompanha aqui na Tela da Band. O reality possui muitos sabores, receitas regionais, gastronomia de qualidade e combinações que irão surpreender você. E agora nós estamos aqui no Mercado Adolfo Lisboa, no Centro Histórico de Manaus. Aqui nós podemos encontrar os principais ingredientes da culinária amazonense. É um desafio que existe técnica e habilidade para conquistar os jurados e se tornar um Chef Show. Singular, regional e típica, a culinária amazonense é famosa por valorizar raízes indígenas e ingredientes particulares da fauna e flora do estado. Os peixes, típicos dos rios que banham a região, são protagonistas na culinária típica. Pirarucu, tambaqui, jaraki, tucunaré e muitos outros se multiplicam nas diversas formas possíveis de preparo. E como não falar de outra particularidade amazônica? Os frutos, que valorizam e engrandecem os pratos daqui. Tucumã, pupunha, açaí, cupuaçu e macaxeira são apenas alguns daqueles que dão inveja no resto do país. De suco às sobremesas, as variedades são imensas. Não importa o prato ou a forma em que é apresentada, a culinária amazonense apaixona quem visita o estado. Os jurados desta terceira temporada do Chef Show irão avaliar todos os pratos. O desafio é encontrar novas combinações de sabores. Vamos lá conhecer o nosso time? Meu nome é Alessandro Rodrigues, sou chefe consultor na Master Frigo, estou aproximadamente 16 anos na área. O candidato tem que ser bastante ousado. Primeiro trabalhar com a nossa gastronomia regional, valorizando principalmente. Mas acima de tudo ele tem que ser bastante ousado, tem que trazer não mais do mesmo, ele tem que trazer algo que já se faz há muito tempo, mas com uma outra apresentação. Meu nome é Letícia Barros, eu sou chefe de cozinha executiva, estou na área de gastronomia já há 17 anos, trabalho com gastronomia de alta performance, gastronomia sustentável. O candidato precisa ter determinação, porque afinal de contas ele precisa se destacar, trazer criatividade e ter controle emocional. Isso faz parte, é muito importante. Não é fácil, é difícil, mas ele precisa administrar bem. Meu nome é Fernando Souza, sou chefe executivo, administrador e sou mestre em engenharia de processos industriais. Já estou há 14 anos trabalhando profissionalmente na área da gastronomia. Precisa ter criatividade técnica, ter paciência, saber ter autocontrole e saber aguentar a pressão. Meu nome é Heraldo Oliveira, eu sou gerente do SENAC, do Centro de Hospitalidade e Turismo. Sou cozinheiro profissional há 25 anos, atuando na gastronomia regional, estudando a gastronomia do Amazonas. Que eles tenham conhecimentos e habilidades técnicas para empregar em seus pratos. E domínio principalmente da regionalidade. Estão servidos? E para apresentar os nossos cozinheiros, nós estamos aqui no mirante Lúcia Almeida, que é um dos pontos gastronômicos em Manaus. Porque para vencer essa competição, precisa ter muita determinação e força de vontade. Nessa competição, é preciso ser amador. E somente um competidor será o grande vencedor da terceira temporada do Chef Show Amazonas. Andresa Cristina, tenho 27 anos e sou de Presidente Figueiredo. Uma relação com a cozinha começou há 7 anos atrás. Mais curiosidade, um amor também que foi criando. Não veio desde a infância, mas isso foi a partir dos meus 20 anos de idade. Começou o amor imenso pela gastronomia. Me chamo Cláudio Meirelles, 46 anos. A relação com a culinária começou a partir da minha infância. Aproximadamente 10, 11 anos de idade. Eu acho que o tempero principal de um prato é o amor empenhado a ele. Meu nome é João Leutério, eu tenho 26 anos. Eu sou natural de Parintins. A minha relação com a cozinha começou desde cedo, né? Começou do interior, então a minha mãe colocava a gente para tratar peixe, fazer comida. O diferencial é que eu vou usar bastantes ingredientes amazônicos. Como eu gosto muito dos ingredientes que a gente tem aqui para usar, para compor o prato. E vai ser espetacular. Olá, me chamo Jorge, tenho 35 anos e sou daqui de Manaus. Em 2016, ali na época que minha mãe precisou ir morar em outro estado, eu comecei a ter necessidade da falta da comida dela. Foi quando eu comecei a tomar gosto pela cozinha, né? Minha mulher me ajudou muito nesse processo também. E aquilo começou a se tornar um hábito, até que a gente está na caminhada para virar uma profissão. Meu nome é Tassilane, sou natural de Manaus, tenho 31 anos. Na minha infância, com 12 anos, eu preparei uma primeira comida para o meu irmão, que já é falecido e ele não gostou. E dali eu disse que ia melhorar. Como ele era cozinheiro também, eu fui querendo me aprimorar mais. E aí eu fui criando o amor pela gastronomia. O diferencial do meu prato, o amor que eu tenho por ele e que vou tentar passar para as pessoas, o sabor dele. Meu nome é Vanilce Rodrigues da Silva, tenho 49 anos. Nasci em Oriximinampará, me criei em Parintins. E com os 18 anos eu vim para Manaus. Começou a paixão pela gastronomia, vendo as outras pessoas cozinhar e saber que você pode aprender e fazer. E quando você recebe elogio, é muito gratificante. Bem-vindos ao Chef Show 2024, etapa Amazonas. O Chef Show gera oportunidades, abre portas e reconhecimento para as pessoas. Além de ser uma experiência única e transformadora que vocês terão nesta terceira temporada. E eu quero ver quem irá levar esse troféu para casa hoje. Bom, agora que vocês já conhecem os nossos jurados e os nossos participantes, o Chef Show 2024 vai fazer um breve intervalo, mas eu já adianto que no próximo bloco, os nossos participantes irão colocar a mão na massa. Não sai daí, a gente volta já já. Como toda competição, a regra principal para se tornar um Chef Show é mandar bem na cozinha e demonstrar criatividade, regionalidade e dedicação. O tema principal desta edição é afetiva e suas lembranças. A gente sabe que todo mundo tem uma receita que traz aquela lembrança gostosa e aquece o coração quando está ali sendo preparada. E os nossos candidatos foram convidados a trazerem para a cozinha do Chef Show o seu maior talento culinário, mostrando o que sabe fazer de melhor. Muito bem! Primeira prova do Chef Show 2024. Vamos dar início às competições. Chegou o momento mais esperado da competição. Já estamos aqui com os nossos chefes, os nossos jurados, ao lado também do Chef Heraldo. Já vamos avaliar. O Chef Heraldo vai comentar aqui durante a degustação de cada prato. Vai comentar sobre as técnicas, né, Chef? Mas antes disso, vamos chamar o nosso primeiro candidato. Pode entrar, Jorge Júnior. Vai apresentar o seu prato aqui para os jurados. Pode colocar seu prato aí no meio. Olha só! Vai abrir agora o prato. O Jorge, ele já chega com uma experiência, trazendo aí na apresentação, né, esse diferencial. Uma das questões também, Cris, é sairmos do tradicional. E o Jorge ouzou, né, nós temos aqui em Manaus a característica do tambaqui, do pirarucu. Ele traz o bodó também nessa iguaria, porque o bodó é uma iguaria da nossa culinária, da culinária de Manaus. Achei a apresentação muito legal, bem interessante, bem montado o prato. A questão do sabor, eu acho que o sal ficou um pouco acima. Tá bem temperado, pimenta tá legal, mas realmente eu acho que o sal ficou, exagerou um pouquinho. Mas eu acredito que por conta da redução, não tá no arroz e não tá no peixe, tá na redução. Gostei da técnica também, até de fazer o empanamento aí na castanha, pedaços pequenos do bodó. E a criatividade, né, de trazer um peixe que a gente não come comumente, né, e tem tanto preconceito com ele, como tantos peixes dos nossos rios que as pessoas têm preconceito aqui. É verdade. Então, parabéns. Mais uma avaliação, pode entrar, João, ela é téreo com o seu prato. Pode colocar aqui para os nossos jurados, João. O João tá tranquilo, tá confiante. Olha só, o chefe Eraldo, ele trouxe aí um pirarucu, que pode ser feito de diversas formas. João trouxe a regionalidade presente também no prato dele, respeitando as técnicas também de empratamento. Um prato singelo na apresentação, lembra-se um rocambole, né, também aos olhos aqui, observando. E os ingredientes bem regionais, né, João? Você foi bem criativo, teve uma boa apresentação, teve técnica, mas eu também senti essa dificuldade em perceber os outros ingredientes do prato. O peixe tá bem saboroso, você fez assim, tá legal, eu adorei a dinâmica do prato em si, mas essa fusão de sabores, essa mistura. Talvez isso seja um ponto até positivo, quando a gente não consegue sentir os ingredientes específicos, quando você dá a garfada. Mas tá gostoso. Realmente foi mais essa questão mesmo dessa mistura dos ingredientes, da banana, do queijo. A gente conseguiu identificar, mas eu gostei do prato. Parabéns. Mais uma candidata, mais uma participante, vai entrar agora a Vanilce Rodrigues com o seu prato. Vai ter oportunidade agora de falar um pouquinho, né, do seu prato, explicar como foi feito. Nosso time de jurados aqui, os nossos chefes estão no aguardo pra degustar esse prato, Vanilce. Nós temos aqui a apresentação da Vanilce também, né, respeitando as técnicas de montagem, as técnicas de empratamento. Senti falta de mais piracuí. Achei que a folha não agradou, ficou um gosto um pouco amar. Eu não sei se, devido ao calor, a cocção, não me agradou. Mas a ideia em si é bem interessante, o contexto da obra, o purê, tudo que você colocou. Só pontuando, senti falta do piracuí e a folha não me agradou. Agora é a vez de Cláudio Meirelles. Pode entrar, trazer o seu prato, explicar um pouquinho das suas técnicas. Por que você escolheu essa receita para o nosso time de jurados, o Chef Show 2024? Pode pegar seu microfone ali. Enquanto isso, os chefes já vão analisando pra degustar. O leite do coco, o prato, ele remete um pouco sabor mais daquilo que lembra a moqueca. E a tua ideia era fazer um escabeche. Então talvez se você pudesse, tivesse experimentado um pouco mais o tomate, caminhado mais pra esse lado, talvez ele não tivesse ido tanto pra esse caminho. O sabor tá bom. Mas o leite de coco, ele tem um... ele é muito delicado. Ele pode roubar a cena. Ele não roubou completamente a cena do teu prato. Mas como a gente tá falando de um pirarucu, o peixe de água doce, a gente tem que ter muito cuidado na hora de preparar e colocar qualquer ingrediente, senão ele desaparece. E aí, no caso do acabamento, os pimentões, ele poderiam ter uma apresentação um pouquinho melhor. Porque na hora de provar, ele acaba ficando... Remete mais a um prato mais caseiro, alguma coisa mais pessoal. E aí, como a gente tá tratando de um empratamento, de chefe, então tem que ter um maior cuidado com essa parte, tá bom? Mas parabéns pelo prato, tá bem saboroso. Muito obrigado. Vamos lá para mais uma participante no Chef Show 2024. Pode entrar, Andresa Cristina. Vamos lá saber qual que é a receita da Andresa. Olha, a Andresa, ela traz pra nós essa sardinha com uma apresentação técnica, diferenciada, um desconstruído, um prato que remete realmente a pratos de festivais. Tua combinação ficou incrível. Eu já conhecia vinagrete feito com banana, costumo fazer sempre com banana. Até às vezes salada vinagrete de feijão fradinho com banana. E a manga me surpreendeu, ficou muito legal. Até porque a manga também tem uma acidez. E, por incrível que pareça, no meu ver, não brigou com o purê de banana. Ainda mais quando a gente bota um limãozinho, que aumenta mais essa acidez. A sardinha estava no ponto que eu gosto. Comeria essa aí, a cabeça, tudo. A gente só cospe o olhinho, né? Que não dá pra mastigar. Nossa última participante do Chef Show 2024 pode entrar. Tarsilane da Silva com seu prato, trazendo aqui para os nossos jurados, o nosso time de chefes jurados aqui do Chef Show 2024. Olha só, Chef Geraldo, temos aí um surubim. Temos um surubim também, remetendo à nossa culinária, né? Dos nossos rios, com mais de mil espécies de peixe. Hoje nós tivemos aqui a grata surpresa de vários deles estarem com o pão da mesa. A avaliação do seu prato. Você pecou em alguns detalhes, entendeu? Eu acredito que uma atenção mais redobrada nesse ponto, uma quantidade a mais do arroz. Não consegui provar muito bem. Eu acho que faltou. Você colocou uma quantidade muito excessiva de alfavaca. A questão do leite da castanha que talhou, a questão do peixe estar escondido. Mas quanto a sabor que você tem, meus parabéns. Você é uma cozinheira pronta, entendeu? Então é só se atentar para isso, entendeu? Você é a primeira de muitas que você vai participar. E muito sucesso na sua jornada. Obrigada a todos. E olha só, já estamos nos preparando. Os chefes vão se reunir agora. Enquanto isso, o Chef Show vai fazer um rápido intervalo. Porque no próximo bloco, teremos o nome do grande campeão do Chef Show 2024. Etapa Amazonas. Não sai daí. Chegou o momento mais aguardado desta competição. Quem será o grande campeão de hoje? O Chef Show 2024, estado do Amazonas. Aproveitar para agradecer os nossos participantes. Muito obrigada a todos vocês. Espero, quem não for o grande vencedor, que esteja ano que vem aqui com a gente, viu? Eu tenho certeza que esse resultado não foi fácil. Foi bem difícil para os nossos jurados aproveitar. Então, para convidar os nossos chefes, para estarem aqui conosco, dar essa decisão, que eu tenho certeza que não foi fácil. O chefe está aí nas mãos com o nome, o grande campeão. Mas antes disso, nós temos algumas anotações, algumas avaliações. Deixe os chefes à vontade para conversar aqui com os nossos participantes. Bem, eu comecei todas as avaliações. Pessoal, primeiro, parabéns a todos vocês, pela história de vocês, pelos pratos que vocês apresentaram. todos vocês são excelentes cozinheiros. Busquem mais conhecimento, busquem mais informação, abracem o conhecimento que vocês estão buscando na faculdade. Desenvolvam esse conhecimento, porque talento todos vocês já têm. Bom, gente, foi um prazer. Foi uma deliciosa experiência estar aqui com todos vocês. E eu só tenho a dizer a vocês o seguinte, não desistam. Eu fiquei surpresa aqui com a técnica, com a presença de muito sabor, do cuidado que todos vocês tiveram em querer apresentar o prato, no detalhe. Claro que, como toda escolha, tem que ter um ganhador. e eu só tenho a dizer aos demais que busquem, como o colega falou, técnica, procurar se aperfeiçoar. Gastronomia é isso, é um aprendizado diário. A gente tem que estar realmente pensando que tem que trabalhar diariamente. O trabalho tem que ser árduo, mas não desistir. Determinação, disciplina, sempre. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro de tudo, parabéns a todos vocês que competiram. Não é fácil você dar a cara a tapa, para você competir. Mas eu queria deixar uma dica aqui, um recado, para quem na próxima competição for participar. Comece a elaborar o seu prato e pratique, 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 porque assim, vocês são excelentes cozinheiros. Vocês são... O sabor é incrível, entendeu? Então, é só questão do detalhe. Nós demoramos muito, entendeu? Conversamos muito a respeito para chegar à conclusão e, assim, sucesso para vocês. Muito sucesso. Antes de anunciarmos o grande vencedor, o novo Chef Show, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, Senac Amazonas, Master Frigo. Muito obrigada por mais essa parceria, mais um ano aí, Chef Show 2024, aqui na tela da Band Amazonas. Agora chega o momento, né? Vamos saber. Quem vai levar esse troféu para casa? Chef, pode me passar aqui o envelope. Aqui nesse envelope nós temos o nome, né? Do campeão, da campeã. Aproveitar mais uma vez para agradecer a participação de todos, todos vocês que trouxeram aí a sua receita, precisavam trazer algo afetivo, né? Que trouxesse aquela memória de infância, aquela memória boa. Vou virar para cá para fazer um suspensezinho, né? Quem será? Quem será o novo campeão? Mais uma vez, parabéns. O grande campeão, campeã da noite, é a Andresa. Parabéns, Andresa. Você é a grande campeã do Chef Show 2024. Todo seu, todo seu. Fala aqui, consegue falar com a gente? Consegue falar um pouquinho? Está tremendo, está tremendo. Parabéns, Andresa. Parabéns. Muito bem. Foi muito difícil essa decisão. Tenho certeza pela demora aí do resultado. Você venceu. Você venceu hoje. O que você está sentindo? O coração está acelerado. Não vou mentir, não. Mas, mais uma vez, agradecer em especial os chefes, em geral. e agradecer também que foi uma honra competir com vocês. Para mim, isso aqui eu vou levar para o resto da minha vida. Estou muito emocionada. Mesmo, mesmo, muito, muito, mesmo. Estou aqui. Só Deus sabe como é que eu estou aqui por dentro. E isso aqui, para mim, é muito importante. Muito, muito. Vocês não imaginam o quanto que isso aqui é muito importante na minha vida. Isso aqui é o primeiro passo que eu estou dando. É o primeiro. É o primeiro degrau que eu estou subindo. Entendeu? Então, tipo assim, um conselho, não desistam. Eu quase desisti. E eu me arrependo muito disso. Porque a oportunidade bateu uma vez, ela bateu a segunda. E eu disse assim, não, agora eu vou abraçar ela. Porque a terceira vez ela não vai bater mais. E provavelmente possa ser muito tarde. Então, nunca desista do sonho. E eu, e eu mais ainda, que eu imaginei que eu não ia chegar. Eu até mesmo comentei nos depoimentos. Eu digo, se não der certo, eu sempre estava usando isso, se não der certo. Mas dá certo. Se você tentar, dá certo. Então, isso aqui, minha mãe, minha mãe está lá passando de Presidente Figueiredo numa comunidade. E eu tenho muito. A dona Fátima, ela vai me assistir. Eu sei que ela vai estar muito orgulhosa da filha que ela tem. Fui criada com minha avó. E é isso. Isso aqui é só o começo. E espero a gente se encontrar mais e mais. E não desista, gente. Não desista. Para mim foi uma honra imensa, imensa mesmo competir. Não foi uma competição para mim. Eu digo que foi um desafio. Entendeu? E eu não acreditei que eu estaria aqui. Sempre acredito, sempre nisso, que vai dar certo. É isso mesmo. Parabéns, Andresa. Grande campeã de hoje. Parabéns a todos os participantes. Espero, viu? Espero encontrá-los no Chef Show 2025, ano que vem, viu? Então é isso. o Chef Show 2024 vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros, Senac Amazonas, Master Frigo. A gente se encontra no Chef Show 2025, ano que vem, viu? Eu espero todos vocês. o Chef Show 2024. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado.